Piadão e pá, vamos acordar, vamos acordar Sai fora, meu irmão Tá loucão Tá loucão, é de manhã, cara É de manhã Vai fazer o quê? Olha o mapa que colocou aí, lô Entra no outro time, ó, cocô Calma aí, eu sou cocô, eu tô matando Tá, tira os bots aí Foguei já Esse mapa aqui é barro, não? É da blast Calma, então valeu não, viado Viado Tomou no cu, né? Calma aí, deixa eu dar um... Tipo, mandos aqui MP Fuguei 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 Tô colocando os comandos aqui Calma Fuguei Ah, mano, eu acho que tem um comando pra ver em terceira pessoa, mano. Calma, deixa eu ver se existe. Cruz. Tem, mano. Tem. Tem, tem, tem sim. Escreve esse comando aí. Z. 30 pairs. Pra puta. Pra eu voltar só escrever isso aqui, ó. Que isso, meu irmão. E tem como usar isso no comp? Ah, eu acelpei demais. É que eu ribeguei os cheats, pô. Bruno, sabe jogar assim? Ó lá. Ô, mano, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, porra. Fica parado, fica parado. Sai do meu clipe aí, sai do meu clipe. Sai do meu clipe, nego. Rapidinho, tem que fazer um negócio. Não, ô, viado. Não, ô, viado. Que, Bruno? Fica parado aí, fica parado, fica parado. Ô, Henrique, fica parado, fica parado rápido. Sai do meu clipe. Não me mata, não. Sai. Sai do meu clipe, nego. Calma aí. Pronto. Que isso, meu irmão? Que isso? Que que foi? Que que tu jogou em mim, cara? Por quê? Tu jogou uma coisa em mim, meu. Meu boneco tá desconfigurado. Parece que tu apareceu lá, nego. Eu tô aparecendo... Volta pra pessoa. First person? É. Tá. Tá bugado ainda? Não. Tira o tempo aí, vamos jogar, meu. Tá, 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 tá. Deixa eu botar aqui. Que loucura, meu irmão. Pronto. MP. Warming up. A gente. Warming up. Let's go! Cadê o senhor? Que isso? Que isso? Não, eu sei o que que tu colocou aí. Não, 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 não. Tá filmando o que, mano? Não, tu colocou aí um bagulho. Tu não fez isso, cara. Quer ver, ó? Ó. Atira. Atira. Não tô nem te vendo. Não, sai fora, Gabi. Sai. Tira. O que que foi, mano? Desliga isso, mano. Desliga. O que é doido? Cara, tu acha que eu sou bobo, velho? Desliga isso. Olha só. O que aconteceu? Quer ver? Tá treinando. Olha só. Olha só. Olha só. Viu? Viu? O que que foi? Eu acertei sua cabeça. Meu Deus, cara. Desliga isso, mano. Desliga, desliga, desliga. Ô, meu. Se tu morrer uma pra mim com esse shit, que é muito ruim, meu. Quer ver? Vai perder. Ah! Deu, cara. Boteu shit, meu. E o que? E o de shit? Meu Deus, cara. Tira, sério. Tira os shit, meu. Olha isso, creme. É, mas eu já acertei você. Eu tô acertei você, mano. Sim? Eu sei, eu tô vendo o que eu tô atendendo. Oi? O que é o nosso gol? O que é que eu estou atendendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você ganhou? Ai, mano. Ó, você vai progresso de AWP, ó. Você vai ver, você vai ver, ó. Cara, eu sei que tu tá com um cheat, meu. Ah... O que você ganhou? Cheat de que, mano? Me fala. Cheat de mira de headshot, meu. Eu sei que tu, eu sei que tu colocou, mano. Você acha que eu baixei? Não, eu acho que tu colocou o comando. Oi? Eu acho que tu colocou o comando. Que comando? Não, não. Tu colocou o comando. Que comando? Pergunta o Bruno se existe comando. Não, não. Come on, come on, let's go! Atira, atira, atira. Ai, ai, vedou. Atira então. Não, mas atira. Que que foi, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Atira, tu sabe aonde? Perto. Não precisa ser em mim. Pode ser do lado. Aí, ó. Aí, ó. Mas, mano, eu tô de ar aqui não, mano. Tá? Acabou, deixa eu roger em mim, deixa eu roger em mim. Beleza. Tá bom. Então, mano, aqui, ó. Vou deixar o Roger entrar aí pra começar o X. Não vem pra cá, não. A gente matava a faca, hein. Oh, no! Conseguiu perder com um hack. Que hack, mano? Deixa eu ver se o Roger tá vendo. Sai daqui! Tu... o 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 roger tá 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 beleza agora é a confirmação atira aí atira aí atira aí o 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 meu deus do céu deixa eu ver se o roger deixa eu ver se o roger tá vendo aqui o o aqui dois espectadores é o roger tá vendo e aí viado ó eu e e e o queRO no youtube aí não precisa ficar gravando né fazer irmão só clicar aqui ó vai ser o padre tu vai ser o a valve vai te banir e vai cair lá no no falem lá verdadeiro o cheat é e aí